YMCA Esse não vai, esse não foi, mas o roto tá aqui, tá grampeado, julho 2013 Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Lembra que sou tigão, vou te dar muita pressão, quando eu tô de porpozão, rebolando no salão Não consigo respirar, fico louco pra pegar, melhor eu tô te preparar, que o tigão vai te ensinar Show a show that you've got, you keep on watching and the roof inside Tá, eu vou perguntar pra você, é... se você teve que enfrentar desafios, tipo... Sexta-feira à noite, eu e você, isso mesmo, sexta-feira à noite, eu e você Nós temos um encontro marcado, mas não é só eu e você não, sabe quem mais é? O Hugo, essa cadeira sempre com a caidão É isso aí, você acabou de curtir o que acontece nos nossos bastidores O making-off é diante dos eventos, durante os eventos e às vezes no final dos eventos Uma forma descontraída que a gente tem pra chamar a sua atenção Lembrando que a vida de concurseiro é uma vida que exige bastante esforço É uma vida de sofrimento, é uma vida de muita dedicação, mas que traz pra você uma grande recompensa Gostou do que você viu? Quer conhecer um pouquinho mais do Alphacom? Curta aqui esse vídeo e inscreva-se também no nosso canal, acompanhando todas as nossas novidades Um grande abraço!